Senhor meu Deus O teu poder mostrando a criação Então minha alma calda-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma calda-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quanto a vagar Nas matas e florestas O passarelo Alegra o sol a contar Olhando os montes Vales e campinas Em tudo vejo Minha alma calda-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quando eu medito Em teu amor Então minha alma calda-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu E quando enfim Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma calda-te, Senhor Quão grande és tu 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 Quão grande és tu